Quê quê? Quê quê? Quê quê? Quê quê? Quê Ginaldo? Filmo fresco? Quê quê? Nino! Sai, sai! Sai daí, menino! Sai, sai, menino! Sai, sai, menino! Sai, menino! Sai, menino! Oi? Ele vem de que horas? Eu sei lá. Quê quê é isso na TV? Nesse Natal, quê quê? Senta desse lado que eu sento esse outro. Chega, é grande. Quê quê? Quê quê? Desde criança que eu sonhei com o Papai Noel e que eu escutava aquela música. Como é a música? Você quer em quê? É em... Árabe. Pronto. Em inglês? Jingle Bell, Jingle Bell, aí você sabe o resto. Jingle on the way. Aí a gente vai fazer o quê aqui hoje? A gente tá onde primeiro? A gente estamos na Praça Rodolfo Fernandes. A gente estamos não, a gente está ou então nós estamos. Ah! Nós estamos na Praça Rodolfo Fernandes. Nós estamos. Eu, você e Tiago. E hoje queremos saber como canta a música Jingle Bell. Pois é. Como a gente não sabe, vai pedir o povo pra cantar. Portanto, está no ao quadro. Se não sabe, pergunte. Como é aquela música de Natal em Jingle Bell? Você sabe cantar? Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell e Papai Noel de inglês. Não sei não. Senta aí. Bota a tradução. Não sei não, sei não, sei não. Eu não sei não. Vamos lá. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle on the way. Vai. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle Bell. Jingle on the way. Hum? Um bom Natal pra vocês, queridas. E outra coisa. Tchau. Até amanhã. Jingle Bell, Jingle Bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, alimpo com o jornal. Agora em inglês, vai. Jingle Bell, Jingle Bell, Jingle on the way. Não, não. Vai, 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 vai. Não, não, não sei mais, não. Você vai aproveitar que não sabe cantar. Faça de conta que esse homem aqui é o Papai Noel. Tá vendo ele aí? Faça ro, ro, ro. Vem, ro, 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 ro. É lindo esse papel. E peça o seu presente de Natal pra ele. Papai Noel, me dê uma televisão de presente. Dá certo não, filha. Por quê? Certo não, porque dá certo não. Papai Noel tá pobre esse ano. Candidata prefeita de Mossoró em 2012. Vozinha. Vozinha, o que é que a senhora tem pedido de presente a Papai Noel? Muitos presentes, né? Saúde, primeiramente. Não só pode em um, não. Hã? Só pode um presente. É, só um presente. É, um presente. Canta Jingle Bell pra gente. Hã? Jingle Bell. Ah, é difícil. Bora, vamos comigo. Vamos lá. Eu vou baixar. Jingle Bell, vai. Jingle Bell. Jingle Bell. Jingle Bell. Ódio lei. Alice, mais... Mais... A Bá Rapaz, a Bá Rapaz. Já fui lá na loja do papai. Eu gostaria de saber como é que se canta aquela música Jingle Bell, você sabe cantar? Sei não Tenta aí então Agora eu queria assim, no Natal você sabe que Papai Noel dá presente, né? É Quer ser um Papai Noel não pra mim, de uma cadeira dessa? Rapaz, não sou Papai Noel não, é que eu não posso, mas se eu for, se eu dá Se eu for dar você, tem que dar ele a ele, aí... Tem que dar a todo mundo, né? Aí lasca Baila, meu Deus É Quebra o estoque aqui Lari, você sabe cantar a música Jingle Bell? Sei não, canta aí Pronto, pode cantar Sei não Cante Sei não, mano É isso mesmo que eu quero, você não saber cantar Sei não Vai, canta Eu não sei Já faltou papel, não faz mal, limpa com jornal Ei, você me manda piado? Conta O Papai Noel não é você, Roiazão, ele roa, roa, roa Não, pode botar outro Por isso que eu sou a favor da pilha o nome do Concepcional Que puder ter evitado, aí Aham Tá vendo, Irene? Não Pode botar outro Uma entrevista, senhora? Eu fui um dia visitar o centro Vocês vão entrevistar o lugar Jetson, usando fortes argumentos Cortou Cortou Bel, 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 bel Como pode, já pode? Jingle Bell Canta Jingle Bell pra gente Não, não faça isso não Não, vamos? Tá todo mundo cantando A gente tá precisando da trilha sonora pra lançar o novo filme Tudo bem, a pedida eu vou cantar Como é mesmo? Jingle Bell O que era? É muito difícil Será que ele acertou? Jetson vai comparar na edição Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Jingle Bell Eu tô falando com quem? Com o Michelin Quem? Michele Cortou o cabelinho curtinho, Michel? Não Cabelo não quer dizer nada não O que vale é na cama Ah, 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 ah Michel, o que é que você quer de presente? Faz de com que esse menino aqui é o Papai Noel Pronto Eu arranjo cada Papai Noel filho Não, ele filho é o Papai Noel É bonitinho Sim, é? Então pronto Você peça o presente a esse Papai Noel bonitinho Será que você pode me dar o que eu quero? Tá meio difícil Michel, conta uma piada de Natal para os nossos orais Não, eu vou contar uma bem pequenininha Esse final de semana Você pergunta Esse final de semana a gente foi pro Candé Quando chegamos lá A minha tia se lembrou que tinha esquecido o cachorrinho dentro do carro E aí? Quando chegou, ele não Aí você pergunta Você pergunta quando chegou, ele tava morto Quando chegou, ele tava morto? Não, ele era de pelúcia Não, ele era de pelúcia TV Isso aqui é pra guardar Isso aqui é pra guardar No meio da ruma de coisa De coisa do bicho do negócio Você pensou em que? Pensamos Mentira Robinho ligou pra gente e disse Que que é? Aproveita que vocês estão na televisão E você sai pedindo doação Pra você presentear as crianças que não podem ter acesso a presente Exatamente E aí? Vamos presentear os telespectadores que ligaram No 33162270 Estamos aqui com Joseana Joseana doou aquele presente que vamos sortear ao vivo no programa Viu, Keké? E quem quiser comprar essas cestinhas, compra aqui, né? É, quem quiser comprar, vem aqui Na Praça do Mercado, fala com Joseana E é isso, pronto Ô, meu filho Ô, meu filho Ô, Vitor, vamos escolher um presente com Keké? Vamos Olha aqui pra mim, ó Vitor, vamos escolher um presente? Não, é o vai do saco, é Keké, viu? Você apostou do menino ali, o menino tava chorando E ele quer ganhar um presentinho aqui do Natal Ele quer um trator do grande Ele quer um trator do grande, agora de jovem a mulher? Quer um trator... Opa, a senhora é dona dessa... Sim, senhor Esse estabelecimento? Sou Essa criança, olha aqui, ó Tem a penta Na TV, certo? Aí a gente vai mostrar aqui a sua venda na TV Em troca, a senhora vai dar um presente a essa criança pra ele não ir pra cá chorando, tá certo? Pode ser? Tá, ó Vixinha, chorando Não, tá, ó, o tratorzinho, ó É, não, eu quero, ué Você... ó, o trator... Você não quer não, é esse? Quer uma moto? Quem é esse? Você quer uma moto? Pronto Que é esse trator? Ah, não! O menino saiu chorando e ele já estava exigindo Queria agora uma arma, mas pelo menos em alguns segundos de felicidade a gente fez Não foi?